Oi pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo diferente pra vocês Fiz a minha primeira vídeo resenha há algum tempinho E eu percebi que eu tinha vários livros aqui na minha estante Que eu ainda não tinha resenhado Não que eles não valham a pena fazer uma vídeo resenha inteira Mas eu podia falar de todos em um vídeo só Meio que umas mini resenhasinhas Mini comentários sobre eles de uma forma geral Na verdade são todos livros que eu gostei muito Muito mesmo, mas por algum motivo eu não consegui fazer a resenha Passei várias semanas e uma ressaca De resenhas, nem literária Tava lendo muito, mas não conseguia resenhar nada Eu resolvi fazer então esse vídeo com esses comentários e tal Então vamos começar Primeiro livro é A Culpa das Estrelas Eu li esse livro no começo desse ano Acho que foi o primeiro livro que eu li Nem preciso comentar pra vocês como esse livro é maravilhoso É lindo, é interessante É pesado e engraçado ao mesmo tempo Esse livro é do John Green, como vocês já devem saber Vai ser transformado em filme E agora o filme deve estar saindo Acho que ano que vem, metade do ano que vem mais ou menos As filmagens estão terminando Eu amo esse livro, muito lindo, muito bom Sensacional Segundo é Statistical Probability of Love at First Sight Da Jennifer E. Smith Esse é outro livro que é super fofo Esse livro é fofura em forma de livro É sobre a menina que vai pro segundo casamento do pai E no aeroporto ainda nos Estados Unidos Conhece Oliver, que também tá indo pra Londres Esqueci de falar que o casamento é em Londres E aí o livro se passa em 24 horas E nessas 24 horas eles se conhecem Conversam, enrola um clima O livro não é só sobre eles Também a relação dela com o pai E é muito legal, muito legal A capa é linda, maravilhosa Eu adoro esse livro Fisicamente Eu acho que eu dei 4 estrelas Ou foi 3 estrelas pra ele Não tenho certeza Muito bom, muito bom mesmo Próximo é World Nerd Da Susan Nielsen Essa menina é chamada Ambrose Que não tem vários amigos Viaja muito por causa do trabalho da mãe E agora eles estão em Vancouver Vancouver, lindo E eles moram na casa dos... Eu esqueci o nome do casal Porque o sobrenome deles é muito grande Mas um dia o filho deles volta pra casa Depois de ser viva no seu tempo na prisão E a mãe do Ambrose fica com muito medo De ele estar por perto Porque na cabeça dela ele é... O menino é um prisioneiro E ele não vale nada E aí o Ambrose e esse cara, o Cosmo Descobrem que eles na verdade Têm uma coisa em comum Que é que eles amam o Scrabble Aquele joguinho das palavras Eles simplesmente são apaixonados por Scrabble É muito bonitinho o livro Eu acho que era super legal É rapidinho Ele é bem pequenininho E eu simplesmente amei Ler um livro que se passava em Vancouver Fiquei completamente nostálgica Eu dei três estrelas pra esse livro E eu queria muito ver outros livros Que passam no Canadá Se alguém souber de algum Por favor me fala Porque a saudade é grande Cheice O próximo livro é Will Grayson Will Grayson Também do John Green Eu percebi que eu tenho vários livros Do John Green nessa pilha Que eu não consegui desenhar Não sei porquê Talvez pelo tanto de Awesomeness Que tem em todos os livros Will Grayson Will Grayson deve ser um dos livros Mais engraçados que eu já li na minha vida É um livro Muito sentimental Mas também muito engraçado Primeiro que o nome do livro Devia ser Tiny Cooper Tiny Cooper Porque o Tiny Cooper Deve ser um dos personagens Mais cheios de personalidade Que eu já li Toda a minha vida Desde quando aprendi a ler É sobre dois meninos Chamados Will Grayson Eles se conhecem De uma forma completamente estranha Eles não são nem da mesma cidade Andam com pessoas diferentes Vivem vidas diferentes A família e tudo E de alguma forma As vidas deles se encaixam E aí tem toda Eu não posso nem dizer Porque é uma história Submete impressionante Não sei como é que essa história surgiu Na mente do John Green E do David Levitt Não esqueci de dizer que também é por ele Cada um escreve Um Will Grayson Um encaixe perfeito De dois personagens diferentes Com o mesmo grupo de pessoas Nossa É muito bom Eu não consigo explicar Como é legal esse livro É um livro bem adolescente Mas não deixa de falar Sobre problemas como sexo Depressão Amizades E futuro É muito bom Super recomendo É um Young Adults Muito legal Por último Mais um livro do John Green Looking for Alaska Fala sobre o Miles Um rapaz que vai estudar Num internato Que é obcecado Por grandes Por últimas palavras De grandes pensadores Grandes celebridades Etc E ele procura na vida dele O Great Perhaps Que é um grande talvez É aquele Aquela coisa que impulsiona A gente pela vida E enquanto ele está Nesse internato Ele faz um novo grupo De amigos Começa a ter uma vida Completamente diferente Da que ele tinha em casa E ele conhece a Alaska Que é uma menina Apaixonada por livros De personalidade Extremamente forte Completamente imprevisível Uma das citações Que eu mais gosto Desse livro Que eu acho que define Muito bem Toda a história É Os personagens são muito bons A Alaska é uma personagem ótima Queria muito saber A história por trás desse livro O livro foi bem Bem marcante Assim pra mim Achei ele muito bom Muito bem pensado Bem inesperado também Assim como o Will Grayson Gostei muito Muito, muito, muito Desse livro Até agora Todos os livros Do John Green Que eu já li São muito bons E por algum motivo Eu não consigo resenhá-los Se eu não me engano Eu dei 3 ou 4 estrelas pra ele Se eu não dei 4 Ele merecia 4 Porque também é muito bom E eu adorei Aqui estão os livros Dessa vídeo de mini resenhas Que eu fiz São 5 livros ao total Eu acho que deu pra falar Um pouquinho de cada um Um tempo bem legal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo mais compacto De resenhas Se vocês querem ver mais vídeos Assim de alguns livros Que eu já li há algum tempo Mas nunca fiz a resenha Ou então não falei ainda aqui É só deixar nos comentários Apertem gostei aqui no vídeo Se inscrevam no canal Quem ainda não se inscreveu E não deixem de assistir O último vídeo Com as minhas leituras de setembro Que vai estar em algum lugar por aqui Um beijo pra todos vocês E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima